Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eberson do canal Eberson Marques Crochet e hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo diferente. Eu vim mostrar pra vocês todas as pecinhas que eu tenho pronta aqui no meu ateliê. Então, olha só, pessoal, consegui encher um sofá com trabalhos prontos, trabalhos finalizados e ainda, ó, com muito trabalho a ser feito. E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de tudo isso que tem aqui no meu cantinho. Aqui nós temos encomendas, como esses três jogos de banheiro com cinco peças. Temos também pronta entrega, como esses dois jogos de banheiro que eu fiz com três peças. Na verdade, esse daqui, esse em tons de rosa e eu tenho esse daqui, ó, no bordô com salmão. E também, gente, tem aqui, ó, três tapetinhos avulsos, esse amarelinho e mais dois que estão aqui em cima, que eu fiz também pra minha pronta entrega. Então, pessoal, tem muita coisa por aqui. E claro que tudo isso que vocês estão vendo tem vlog no nosso canal, tá? Então, se você não assistiu, se você não acompanhou, é só você estar voltando nos nossos vídeos pra ver tudo certinho que foi postado por aí. Tem videoaula pra vocês estarem fazendo, confeccionando o trabalhinho de vocês. Então, tem tudo bem explicadinho. E em cada vlog eu trago peso, trago tamanho, trago valor de venda. Tudo certinho, né, pessoal, pra vocês estarem fazendo o trabalhinho de vocês, pra vocês estarem sabendo o quanto que vocês vão gastar de material, o preço que vocês podem cobrar. Tudo bem certinho. E eu vou mostrar pra vocês, né, rapidinho, aqui no nosso vídeo, um pouquinho de tudo isso que eu crochetei por aqui, tá? Mas antes de trazer pra vocês todas as informações, eu gostaria de pedir pra você, que ainda não é insito aqui no meu canal, pra estar se inscrevendo. Aqui embaixo do nosso vídeo tem um botãozinho preto escrito em inscrever-se. É só vocês clicarem nele e pronto, que vocês estarão inscritos aqui no canal. Depois, gente, ativem o sininho em todas pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto por aqui. E você que acabou de chegar no meu cantinho, você que já faz parte, não se esqueça de interagir com o meu conteúdo deixando meu joinha. É muito importante, gente, essa interação, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos. E sempre que eu postar um vídeo, ele vai encaminhar pra vocês em primeira mão. Se possível, pessoal, deixa um comentário falando pra mim qual foi desses jogos que vocês mais gostaram, qual foi a combinação de cores mais perfeita que tocou o coração de vocês, que eu vou ficar super feliz em estar lendo e vendo os comentários de vocês, tá bom? Então, agora sim, pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que nós temos aqui no nosso cantinho. Então, o primeiro aqui, ó, eu vou mostrar essas bases, que são bases de jogo de banheiro, que eu tenho prontas e que eu já vou crochetar também elas pra estar colocando na minha pronta entrega pra estar vendendo durante o final de ano. Então, aqui, ó, nós temos os tons de roxo, esse daqui é o buquê, o flor da Barroco Multicolor. Então, tem aqui as três bases pro tapete da pia, tapete do pé do vaso e a tampa do vaso. E nós temos também, gente, pronto, já essa outra base aqui, ó, em tons de azul. Esse daqui, ó, é o pacífico e o folha também da Barroco Multicolor. E nós temos três pecinhas. O tapete da pia, tapete do pé do vaso e a tampa do vaso, tá, gente? Gente, esse modelinho aqui é o modelinho do tapete de mazu, do canal da Ateliê Lore em Crochê. E eu tenho outro, mas ele não está aqui uma outra base que eu já tô crochetando, que é em tons de amarelo com laranja, que também, gente, vai ficar super perfeito, tá bom? Eu fiz cinco bases pra esses jogos de banheiro. Eu já fiz dois, falta ainda fazer três. Vou mostrar aqui o primeiro, gente, que foi essa combinação que ficou perfeita, que eu fiquei apaixonado com o resultado, nunca tinha feito, que é esse daqui, ó, em tons de bordô com salmão. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Eu usei aqui, ó, o Multicolor na cor Malbec, tudo com perelas de número oito, verde folha, e vim trabalhando, ó, com os tons de salmão com bordô. Aqui nós temos a tampa do vaso, como vocês podem observar, tem a telinha aqui atrás. Deixa eu pegar pra vocês agora as outras duas pecinhas. E aqui desse lado nós temos as outras duas pecinhas. Esse maior aqui, ó, com três flores, gente, é o tapete da pia. Olha que combinação mais perfeita, gente, ficou super lindo essas cores. O tapete da pia e esse daqui, ó, gente, o tapete do pé do vaso. Eu não fiz com encaixe, fiz com duas flores, ficou perfeito. No vlog dele, gente, eu trouxe dicas de como a gente faz pra fazer essa base bem certinha, porque os meus tapetes, geralmente o espiral, ele começa a emborcar, tá? E aí eu trouxe uma dica que deu super certo pra mim, e eu falei, se deu certo pra mim, pode ser que dá certo, né, pra outras pessoas que também fazem, porque o meu ponto, ele é um ponto meio de médio pra pequeno. E quando eu começo a fazer tapete espiral, geralmente ele vai emborcando. E aí, pra não acontecer isso, o que que eu fiz? Eu usei uma agulha menor pra fazer as flores, e depois uma agulha maior pra crochetar a base do tapete. E aí, gente, deu super certo, ele ficou super assentado. O outro que também tem finalizado nesse modelo azul, gente, é esse daqui, ó, em tons de rosa. Deixa eu amarrar aqui a nossa redinha. E olha que coisa mais linda que ficou, gente. Ficou perfeito esse daqui, ó, que é em tons de rosa, claro, com pink. Ficou super lindo, tá? E aqui, gente, o nosso mescladinho é o mescladinho pink da Prial Armarinhos. Assim como todos os barbantes que eu estou usando por aqui, gente, eu adquiri lá na Prial Armarinhos. Então, se vocês querem comprar, né, barbantes de qualidade, gente, invistam nos barbantes da Prial, gente. São ótimos os barbantes, as cores são lindas, uma ótima espessura. E sem falar que lá na Prial Armarinhos, além dos barbantes Prial, vocês encontram toda a linha de barbantes da Círculo, como Multicolor, Maxcolor. Tem também acessórios, agulha, tesoura, cola, as pérolas, pra vocês fazerem o artesanato de vocês e receber tudo aonde, no conforto do seu lar. Então, gente, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o Instagram e o WhatsApp da Prial pra vocês estarem fazendo, acompanhando de vocês, tá? Vendo que os preços de lá são ótimos e toda quarta-feira tem a Quarta Maluca com promoções, gente, imperdíveis. Então, não percam tempo e já corre lá. Segui a Prial e também já mando uma mensagem pra estar fazendo o orçamento de vocês. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar, pessoal, o link do meu Instagram. Então, se você não me segue por lá, já vai me seguir no meu Instagram. Lá tem as fotos dos trabalhos, tem os reels, tem tudo que vocês quiserem pra poder tirar print e tá pegando encomenda no cantinho de vocês. Então, vocês gostaram de algum jogo? Quer tirar print? Quer pôr na sua rede social? Vai lá no meu Instagram, tira o print e pode postar, viu, gente? Fiquem à vontade. Então, aqui nós temos a nossa tampa do vaso. Olha que linda, gente, que ela ficou. E aqui nós temos o outro, que é o tapetinho do pé do vaso. Ficou perfeito, gente. E aqui também, ó, nós temos o tapete da pia. Olha que lindo que ficou, então, esses jogos de banheiro do modelo Mazu. E ainda falta fazer mais três, gente, desse modelinho que eu estou apaixonado. Essas três pecinhas aqui, eu tô vendendo eles a 130 reais. Então, os meus jogos de três peças no modelo Mazu sai, gente, por 130 reais. Agora, pessoal, antes de mostrar pra vocês, né, os nossos trabalhinhos da sequência aqui em tudo que eu tô mostrando pra vocês, eu queria falar sobre a rifinha que tá acontecendo aqui no meu cantinho. Então, se você ainda não está participando e você quer concorrer a 10 quilos de barbante, fio de numeração 6, por apenas 10 reais, gente, já entre em contato comigo, manda uma mensagem pra mim no meu WhatsApp. O link do meu WhatsApp, gente, vai estar na descrição do vídeo. É só vocês clicarem nele, mandar uma mensagem e falar pra mim que vocês querem participar da rifa. Que eu vou mandar, gente, uma foto atualizada com os números disponíveis. Vocês escolhem o número que vocês desejam. Cada número desse custa 10 reais. Vocês podem comprar um número ou vários números. E aí, gente, é só esperar o sorteio e boa sorte, né? Porque a ganhadora vai estar recebendo em sua casa, porque o frete vai ser por minha conta, 10 cones de barbante de 1 quilo, fios de numeração 6. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, o meu caderninho, onde eu anoto na frente de cada número o nome da compradora e o WhatsApp dela, tá? Depois o sorteio, ele é feito por uma live aqui no meu canal do YouTube. Então, eu procuro fazer tudo bem certinho, bem transparente, pra mostrar pra vocês a seriedade que é a nossa rifa. Eu já fiz uma, já teve uma ganhadora, que foi a Juliana, e ela já recebeu na casa dela os 10 cones de barbante de 1 quilo de numeração 6, que ela escolheu as cores. Então, se você quer participar, manda uma mensagem pra mim, gente. Eu mando os números disponíveis pra vocês, e aí vocês escolhem, né, o número de vocês e concorrem a esses 10 cones de barbante. Tá bom? Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link de um grupo que eu fiz de crochê, tá? Então, se você quer fazer parte do meu grupo, é só vocês entrarem nesse link, que lá, gente, a gente conversa de tudo sobre o crochê. Mostra os trabalhos que nós estamos fazendo, vídeo-aulas que cada uma tá seguindo. Tá sendo bem bacana e bem gostoso. A minha interação por lá não é tanta, porque eu trabalho o dia todo, então, eu não consigo interagir, mas eu tô sempre vendo e acompanhando todas as mensagens, tá bom? Pessoal, mostrando ainda a minha pronta entrega, porque os dois jogos de banheiro do modelo Uma Azul, eles são a pronta entrega. Eu vou mostrar pra vocês esses três tapetinhos que eu crochetei agora, que são também da minha pronta entrega, mas eu fiz eles com sobrinhas de fios. E olha a lindeza, gente, desses tapetinhos. São tapetinhos espirais, olha esse bico aqui, super lindo, gente. E eu fiz, né, adaptações pra que ele ficasse bem assentado e bem retinho. Esse primeiro em tons de amarelo, amarelo claro, amarelo ouro e mostarda. E eu tenho mais dois aqui, deixa eu pegar pra vocês, gente. Vamos ver se não vai bagunçar o meu cenário que eu arrumei aqui, ó. O outro é esse daqui em tons de rosa, gente, olha que coisa mais linda, né, o pink. Aqui eu usei o areia, tem rosa claro, o rosa e o pink. E olha, gente, que lindeza que ficou o nosso próximo tapetinho. E o outro que eu fiz, gente, foi esse daqui em tons de verde. Caiu aqui o nosso porta-papel, deixa eu colocar ele de volta. Que eu usei também as minhas sobrinhas. Fiz aqui, ó, tinha uma sobrinha desse multicolor em tons de vermelho e ele trabalhando com cru, verde musgo, verde bandeira, verde água, verde jade e aqui também voltei com as mesmas cores. Verde água, verde bandeira, o verde musgo e o verde água. E olha a lindeza, gente, que eles ficaram. Esses três tapetinhos aqui, pessoal, também são da minha pronta entrega. Vou tentar colocar eles de volta aqui no cenário, gente, no lugar deles, tá? Pra deixar bem bonito pra vocês, tá bom? Olha que lindeza que tá ficando aqui o nosso cantinho. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, eu vou mostrar um joguinho porque os três eles são iguais, eles têm a mesma quantidade de peças, tá? Só muda mesmo a combinação de cores, gente, que é o nosso jogo de banheiro degradê com cinco peças, tá? Eu recebi uma encomenda, são quatro jogos, eu já crochetei três, falta ainda fazer o quarto, mas, gente, eles estão ficando super lindos, tá? Estou apaixonado nesse modelinho aqui. E eu vou mostrar pra vocês, gente, esse em tons de amarelo com laranja que foi o primeiro que eu fiz, tá? Depois eu passo certinho pra vocês nos outros as cores que eu usei. Esses tapetinhos, gente, a bolsa, eu quero ver se eu vendo eles por quarenta ou quarenta e cinco reais, tá? Porque eles ficaram um tamanho ótimo, ficaram bem grandes, tá? Não ficaram pequenos, não, por isso eu quero ver se eu vendo de quarenta e cinco a cinquenta reais. Esse daqui, gente, é o nosso jogo de banheiro degradê. Tem a videoaula pra vocês, gente, aqui de todas as pecinhas. Então, se vocês querem confeccionar o jogo de vocês, vocês conseguem porque todas as videoaulas estão aqui no canal, gente. Então, não perca tempo, já se inscreve pra vocês não perderem nada. Primeira pecinha, gente, é o nosso tapete. Olha que coisa mais linda. Aqui no canal esse tapete tá como tapete degradê com fio peludinho, porque esse detalhe do cru, eu fiz no fio peludinho, tá, gente? Mas aí na videoaula vocês podem fazer ou com o peludinho ou com o fio normal. A diferença é que se vocês fizerem essa carreira aqui que tá no cru, no fio peludinho, vocês vão fazer dois pontos altos separados de duas coentinhas. Se vocês forem fazer com o barbante normal, vocês vão fazer três pontos altos separados por duas coentinhas. É a única diferença, tá, gente? E aí, ó, o nosso tapete ele fica super lindo. Uma metragem super boa, né, com 73 centímetros por 47. Fica ótimo. Esse primeiro jogo ele foi confeccionado flores, hibisco, tá, hibisco amarelo e aqui tem a cor gramado, depois foi feito no cru, laranja e o amarelo ouro. Olha a lindeza, né, ouro, o amarelo canário. Ficou super lindo. Então, essa daqui, ó, é a nossa primeira pecinha. A segunda peça, gente, é essa daqui, ó, é o nosso tapete com encaixe do vaso, gente. Gravei a videoaula pra vocês, então tem a videoaula aqui no cantinho. Quer fazer essa pecinha? Vocês conseguem. Ficou, gente, super lindo, tá? Ficou um tamanho ótimo, ficou bem retinho, bem quadradinho, então ficou perfeito, gente, o nosso tapete do encaixe do vaso. Usei aqui, ó, duas flores também, hibisco, nessa daqui são as flores descatavento na videoaula, gente, tanto de todas as peças que eu já ensino desde o início, desde a flor, depois vou até o final, até a aplicação de pérola, arremate, tudo perfeito e tudo certinho pra vocês, tá? A nossa, vou encaixar aqui, ó, terceira peça, gente, ó, olha aqui que lindeza aqui, eu vou fazer assim pra vocês conseguirem perceber, é a nossa tampa da caixa acoplada. Ficou perfeita, gente, dá pra vocês fazerem pra vários tamanhos, eu dou todas as dicas na videoaula, então, é só vocês verem que dá pra fazer certinho. Aqui tem a argolinha de acrílico, ensina a encapar a argolinha, fazer a união nas flores e depois, fazer toda a lateral, tá? Fica certinho, dá pra fazer, gente, fica perfeito. Também gravei a videoaula com todos os detalhes pra vocês. Então, essa é a nossa terceira peça. A quarta peça, gente, é a nossa tampa do vaso. Olha a redinha, que linda que fica, super fechadinha, super perfeita. A tampa do vaso, gente, a única diferença é que, eu não tenho a videoaula dela, mas vocês conseguem fazer pelo tapete da pia, porque lá nós usamos três flores, aqui a gente vai usar duas, tá? Então, usa aqui, ó, duas flores pra tá fazendo e segue o mesmo passo a passo. A quantidade de carreiras tudo, gente, é igual. E aí, pra pegar com a redinha, a gente pega aqui, ó, nessa última carreirinha de bloquinhos de três pontos altos separados por duas coentinhas antes de iniciar o bico. E aí, gente, é só fazer a redinha que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer a minha redinha, é só pegarem uma videoaula de tampa do vaso que eu tenho aqui no canal que eu explico certinho essa redinha aqui, porque eu gosto muito de usar ela, tá bom? E a nossa última pecinha pra completar o nosso jogo, deixa eu achar aqui, gente, tava aqui no sofá, deixa eu ver onde eu pus. Se ela caiu, será que eu perdi? Aqui, ah, não, gente, tá do outro lado, ó. É o nosso porta-papel higiênico de três lugares, olha que lindo, gente, esse porta-papel higiênico vocês conseguem fazer ele de três, de dois, de um lugar, fica perfeito. E aqui, ó, usei uma argolinha de acrílico pra dar todo um charme especial na nossa peça. Essa videoaula aqui, gente, é a videoaula do porta-papel higiênico de barrado duplo, do modelo barrado duplo, mas vocês conseguem utilizar pra tá fazendo desse modelinho aqui que é o modelo degradê. E aqui, gente, nós temos, então, o nosso jogo completinho com as cinco peças. Eu fiz esse primeiro nos tons de hibisco, como eu falei pra vocês, verde, é, gramado, cru, laranja e amarelo canário ou amarelo ouro. Esse próximo aqui do lado também tem as cinco peças, tá, gente? Só que esse aqui já foi feito. A florzinha é o barroco multicolor flor, né, que é esse tom de pink. Tem aqui o verde gramado, aí eu trabalhei também a base no cru. Deixa eu pegar um tapetinho pra mostrar pra vocês. A base. Eu trabalhei aqui, ó, no cru, depois eu vim trabalhando no areia, vim trabalhando aqui, ó, o marrom dourado e o marrom café. Lembrando, pessoal, vocês querem ver certinho o peso? Tem vlog de tudo aqui no meu canal. Entra e vai maratonar, gente, porque tem muitos vídeos pra vocês assistirem aqui, ó, a redinha. E olha como ficou, gente, super linda essa combinação. Às vezes as pessoas pensam que a gente pra trabalhar, é, pegou o multicolor pink, a gente só consegue fazer os tons de rosa? Não! A gente consegue usar esse pink, ó, com os tons terrosos. E olha a perfeição que fica, gente. E aqui também eu confeccionei as cinco peças, tá? E o próximo, gente, que eu vou mostrar pra vocês foi esse daqui. Olha que combinação mais perfeita, gente. Esse daqui, ó, esse multicolor, ele é o pêssego. Essa cor pêssego, gente, é da Prial, tá? Então, esse multicolor pêssego não é do barroco, é da Prial. Se vocês querem fazer usando essa cor, que é linda, gente, esses tons aqui de laranja, de salmão, já peça pra Prial, na Prial Armarinhos, a cor multicolor pêssego, tá? Que é, gente, perfeita. O verde também foi o verde gramado, cru, trabalhei telha e salmão. Olha que coisa mais linda. Se vocês quiserem ver, gente, a pegada de cores, é só ver no blog. As duas videoaulas, tanto a do tapete do pé do vaso quanto da caixa acoplada, foram gravadas nessas cores, gente. Ficou, ó, perfeito. Ficou super lindo. Então, gente, esse é um pouquinho da minha produção que eu tenho aqui no meu cantinho. Eu pretendo, né, terminar todos os quatro jogos, falta mais um, ainda em tons de amarelo, pra depois estar entregando pra cliente. E também os jogos de banheiro mazu, gente, que é esse daqui, eu quero também fazer os cinco antes de postar pra venda, tá? Eu quero fazer todos eles pra depois, gente, ter opção pra minha cliente, porque às vezes a gente posta esse rosa e esse salmão, mas a cliente quer uma outra cor, quer um azul, quer um amarelo, quer um roxo, e não tem, ela acaba o quê? Indo embora sem ver. Se eu já posto todas as cores de uma vez, ela já vai ver, ela vai escolher a cor que mais agrada, e ela pode estar comprando, né, esse joguinho. E os meus tapetinhos avulsos também eu vou esperar pra fazer mais. Aí eu quero ver se eu deixo, gente, pra eu estar montando pronta entrega pro Natal, porque sempre no Natal aparece muita gente interessada em comprar as nossas peças, em comprar as nossas produções, então a gente tem que investir bastante pra ter muita coisa pra oferecer durante o nosso final de ano que já está chegando, né, gente? Então, pessoal, isso foi um pouquinho do que eu tenho aqui no meu cantinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir e de ver a minha produção. conforme eu for fazendo mais produções, pessoal, eu vou trazendo pra vocês, tá? Porque é sempre bom a gente compartilhar e mostrar um pouquinho de tudo que a gente tem por aqui, porque às vezes ajuda vocês a se inspirar, né, tanto nos modelos quanto nas combinações de cores. Então, pessoal, o nosso de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Todas as informações que eu trouxe pra vocês durante o vídeo, elas estarão na descrição. Pra acessar a descrição, vocês clicam no título que vai abrir ou na setinha que tem abaixo do título que também vai abrir. Lá vocês irão encontrar, gente, o meu WhatsApp pra quem quiser comprar um número de rifa. Vai estar também o link do grupo de crochê pra quem quiser participar, tá? Vai ter também o link do Instagram da Prial e do WhatsApp pra quem quiser tá comprando os seus materiais direto, né, do Armarinhos da Prial. E também, gente, o meu Instagram pra quem quiser tá me seguindo e vendo tudo que eu tô produzindo por lá, tá bom? Então, todas as informações estarão lá. E, claro, que se você chegou até aqui e não se inscreveu, eu convido vocês a estarem se inscrevendo no canal, deixando o meu joinha que é muito importante, compartilha esses vídeos nos grupos que vocês fazem parte, né, pra tá ajudando a gente a crescer cada vez mais e deixe um comentário qual pecinha, qual combinação vocês mais gostaram que eu vou ficar, gente, super feliz. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus. E fiquem com Deus.